Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje segunda-feira 9 de janeiro de 2017, estamos aqui ao vivo pela BNTV Canal 22 e também pelo nosso Facebook aqui, cara agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação e hoje nós já sorteamos aqui vários brindes da Nova Imagem, você vai lá na Nova Imagem para buscar o seu brinde, se você escreveu o seu nome aqui, o seu telefone, você escreveu no nosso live ou mandou WhatsApp durante a promoção, você pode ir lá buscar o seu brinde, você pode escolher uma calça, uma camisa, uma jaqueta, enfim, um produto a seu gosto, lembrando que são 10 mil quilos, são 10 toneladas de produtos a 50 reais o quilo, muito barato, corre lá, quem chega na frente pega a coisa melhor e bebe água limpa também. Bom gente, nós estamos ao vivo aqui e agora eu quero mostrar para vocês, o NBA esteve na posse do prefeito Lucas Pocay e dos vereadores, vamos ver como foi? Ok, meu querido Abretinello, ligado no Cidade em Ação, dia mais que importante, 1º de janeiro de 2017, o canal 22, Cidade em Ação da BNTV, passa a contar para você da Câmara Municipal uma história, 2017, 15 novos vereadores e também a gestão de 4 anos de Lucas Pocay Alves da Silva, agora no 22. Com muito prazer que a gente abre mais uma vez o trabalho na Câmara Municipal, 1º de janeiro de 2017, vereador Edivaldo Luciabel é oito mandatos. O oitavo, graças a Deus. 4 anos difíceis, mais uma vez a população pode contar com você. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez agradecer as pessoas que me colocaram novamente aqui, agradecer minha família, desejar a todos aí um ótimo ano novo. É como você disse, são 4 anos muito difíceis, nós estamos vendo aí e acompanhando o nosso país, alguns estados quebrados, a maioria dos municípios do Brasil estão totalmente quebrados e Ourinhos não foge disso. Então nós temos que desejar muita, muita sorte, muita competência, pedir para que Deus abençoe o novo prefeito que está entrando aí. A situação financeira do município é muito difícil, já vista o abandono da nossa cidade nos últimos meses, mas nós esperamos, nós temos fé que vai dar tudo certo, a população de Ourinhos pode contar com esse vereador, pode procurar esse vereador, nós vamos nos colocar à disposição dos munícipes, das pessoas que nos trouxeram aqui novamente e eu tenho certeza que com muito trabalho, muita honestidade, muita transparência, eu tenho certeza que Ourinhos vai caminhar. Abel Fiel, o que a população pode esperar do seu trabalho, por gentileza? Nilton, primeiramente muito obrigado, viu, pelo carinho, o Abner, nosso grande amigo, a ABN TV, pelo trabalho que tem feito na nossa cidade, na região. Nilton, eu estou muito satisfeito, muito grato por ter recebido esse voto de confiança da população e pretendo dar o melhor de mim, Nilton. Eu quero trabalhar ouvindo as pessoas, como eu fiz na minha campanha, quero continuar fazendo, ouvindo as pessoas nos bairros, nas periferias e trazendo para cá a situação de cada um, de cada bairro, para que nós possamos, junto com os companheiros vereadores, discutir e chegar no melhor possível para atender a população. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os 839 eleitores que depositaram um voto no sítio do sindicato, um voto de confiança. Eu gostaria inicialmente de dizer à população que pode esperar deste vereador muito trabalho, muito empenho em sempre procurar, sempre procurando fazer o melhor para a Orinz, o bem comum a todos os orinhenses. Em relação a 2017, eu acredito que o cenário nacional, eu acredito que o Brasil comece agora a se recuperar. Haja vista aí as últimas medidas que o governo tem tomado, vai ser injetado mais de 30 bilhões na economia do país a partir de março. Isso vai fazer com que o comércio, as pessoas voltem a compra, voltem a movimentar a indústria e naturalmente também com a medida que é a redução dos juros. A economia vai voltar a crescer. Lógico, a gente acredita dentro, pelo menos uns dois anos, mas 2017, sem dúvida, já será um ano melhor. Então, muito obrigado. Quero agradecer à BNTV, ao Abner, que é amigo da gente aí também. Eu acho que a população pode esperar muito de mim, porque só eu sei a dificuldade que é para estar aqui. Então, foi muito trabalho, entendeu? E eu quero honrar, assim, voto a voto que recebi. Então, estou muito contente. Para mim, é um momento ímpar na minha vida. Eu, que estou há 12 anos aqui na Câmara, que nem você falou, de muito trabalho, só eu sei como funcionam as coisas. Então, pode contar muito comigo aí. Quero desejar a todos um feliz ano novo e, assim, um ano de muita esperança, um ano de muito trabalho e vamos juntos que, com fé, nós chegamos lá. De esperar o quê do Carlinhos, por gentileza? Olha, a minha esperança é que eu consiga concluir o que eu sempre tentei e não consegui, que é a guarda municipal, que eu vou trabalhar em cima da guarda municipal, e mais creche para Orinhos e mais horário flexível para que as mães possam buscar os filhos na escola. E mais saúde para a cidade. Seriam esses três itens, porque a cidade a gente sabe que está um caos. Então, a gente está entrando agora, a gente sabe como vai ficar, mas a gente tem muita esperança na cidade de Orinhos, no povo de Orinhos. E eu estou muito feliz de aproveitar também, agradecer a população que confiou o voto em mim, e pode contar comigo, todo mundo, todo povo de Orinhos, que eu vou estar presente na Câmara e nas ruas. Olha, meu querido David Nella, a casa está cheia, mais um vereador, com quantos votos? 835 votos. Gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Orinhos, para aqueles que acreditaram nos próximos quatro anos do seu trabalho, por gentileza. Eu queria desejar aqui a todos um feliz 2017. Dizer para a população de Orinhos, que eu acredito, pela expectativa, não só minha, mas como dos vereadores eleitos aqui, junto ao nosso prefeito, eu acredito que Orinhos pode ficar tranquilo, que nós teremos uma ótima gestão, e nós vamos levar o anseio da população junto ao prefeito. Primeiro, eu quero desejar um feliz ano novo, que 2017 seja de muitas conquistas e realizações para todos nós. E da Câmara Municipal, desse vereador, vocês podem esperar compromisso, respeito. Nós sabemos de muitas coisas tristes que nós vimos na política, e a política é muito desacreditada por muitas pessoas, mas sem dúvida nenhuma, nesse tempo que se inicia agora na Câmara Municipal, até 2020, nós queremos assumir, de fato, a missão que os eleitores confiaram a nós, e da melhor forma queremos executar o nosso papel, representando as pessoas. Nós sabemos que não vai ser difícil, nós sabemos que, infelizmente, o país vive uma situação complicada, mas eu penso que a união de pessoas, poder legislativo, poder executivo, e principalmente a sociedade civil, imprensa, as pessoas de bem, aposentados, pais de família, trabalhadores, eu penso que se nós nos unirmos, seja possível mudar um pouquinho, talvez não toda, como nós queremos, mas que seja possível mudar um pouquinho dessa realidade que a gente tem visto. O que podemos esperar é uma mensagem sua, não só para os seus eleitores, mas também para toda a população de Orinhos, por gentileza. Bom dia, eu quero já agradecer a todos os nossos eleitores, nossos amigos que estão aí assistindo essa programação, e eu quero dizer, sim, a satisfação de estar aqui, a confiança que os meus eleitores obtiveram na minha pessoa, e com grande alegria eu quero dizer que, assim, a gente traz a responsabilidade de estar aí batalhando, representando, ouvindo, também questionando as questões aí das pessoas que estão contando conosco, com essa nova equipe de vereadores, e com o nosso prefeito Lucas Pocay. Nilton, muito bom dia, feliz ano novo para todo o pessoal de Orinhos. A expectativa é a melhor possível, né? A gente tem fé em Deus que façamos aí um governo que vai marcar a história de Orinhos. Então, esperamos aí, é claro, sabemos a dificuldade que teremos no começo, né? Isso aí é indiscutível, mas aí do segundo semestre para frente, certamente Orinhos vai começar a deixar de marcar passo, ok? Bom dia a todos. A população de Orinhos, posso falar que pode contar com o Poder Legislativo, em união com o Poder Executivo, com o Lucas Pocay, nosso prefeito, e podem ter a esperança que nós depositamos na campanha, que essa esperança, com certeza, vai se concretizar nesses quatro anos. Com certeza, o Orinhos vai melhorar e nós vamos estar aqui trabalhando para isso. Um feliz 2017 para todos, para a BNTV, Nilton, e até a próxima. Primeiramente, um feliz ano novo a todos. Hoje estamos aqui para tomar posse e com o sentimento de muita felicidade e com o sentimento de muita responsabilidade para os próximos quatro anos. Eu acompanhei de perto a nova equipe de trabalho que vai estar assumindo a Prefeitura Municipal, vi o comprometimento e a cobrança do nosso prefeito, juntamente aos novos secretários e as pessoas que vão fazer parte dessa gestão. Então, se criou uma expectativa muito grande, estou acreditando muito. Nós sabemos, sim, que os estados estão quebrados, que os municípios estão quebrados, mas ele é um menino novo, um jovem, filho de empreendedor, com uma grande visão política e tenho certeza que vai saber encontrar maneiras e vai saber articular bem para conseguir emendas, para que possa trazer melhoria para a nossa cidade. E, em particular, estou muito feliz porque o que quatro anos o governo Belks não me ouviu, em um mês, a atual gestão que vai assumir hoje, já ouviu mais do que em quatro anos o governo Belks. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, parabéns para você também, pelo belo trabalho lá na Chuteirinha de Ouro, com as nossas crianças mais carentes da nossa cidade, que Deus te dê muita saúde, um grande abraço para o Dr. Kiko também, que ele possa continuar esse projeto, não parar nunca, porque a gente sabe, a gente atende algumas famílias do projeto e a gente sabe da importância que é incentivar o esporte. Então, parabéns a você, ao Dr. Kiko, que a Chuteirinha de Ouro se estenda aí por muitos, muitos anos. Muito obrigado, me pegou de surpresa, de sucesso, que Deus te abençoe dessa caminhada. Cícero, nosso vizinho, bateu algumas vezes na trave e agora chegou. Quatro anos de mandato, o que a população pode esperar, não só aqueles que votaram, porque agora você representa o nosso povo, junto com mais 14 vereadores. Esperado, meu amigo e vereador. Bom dia, Newton. Feliz 2017, a BNTV, a toda a população, os telespectadores da BNTV. Chegamos a um resultado que era esperança desde o início da campanha. Foi um trabalho árduo, muitas visitas, andamos essa cidade toda, ouvimos muito a população. Chegamos com o prefeito, de certa forma, eu acredito, jovem, muito jovem, e com uma energia própria dessa juvenilidade. E Ourinhos tem tudo para dar certo. Temos hoje a maioria na Câmara, faremos aí com certeza uma administração executiva, legislativa e população. Será um trabalho diferenciado, ouvindo a população. Quero deixar aqui a todos os meus eleitores, a população de Ourinhos, é um feliz 2017, possam contar com o Cícero Investigador. As portas do meu gabinete estarão sempre abertas a todos aqueles que precisarem do meu trabalho. E podem contar conosco. É impossível que conjugamos hoje, entendeu? É uma outra possibilidade que não seja essa de dar certo. Muito bem, parabéns aí a todos os vereadores, ao prefeito Lucas, né? Que foram empossados agora, dia 1º. Muito boa sorte para vocês. Que vocês tenham bastante serenidade, bastante sabedoria para administrar a cidade de Ourinhos. Pode contar conosco aqui, né? No que for possível, porque nós também torcemos pela cidade. Se a cidade for bem, todos nós iremos bem também, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, pessoal. Lembrando que eu vou sortear segunda-feira essa mochila aqui da São Francisco. Presentes, olha que mochila linda, dona Joana. A São Francisco, que fica lá na Domingos Camerinho Caló, está repleta de produtos para a Volta às Aulas. São milhares de produtos com preços especiais para você comprar cadernos, lápis de cor, canetas, canetinhas. Tudo que você imaginar tem lá. E tudo em até 10 vezes sem juros, né? Volta às Aulas na São Francisco. Presentes, Camerinho Caló, Vila Odilon. Telefone 3322-7188. Procura o João, a Fran, ou a Pri, ou enfim, toda a equipe da São Francisco, que vai te atender com muito carinho. Também nós estamos com um concurso da Ótica e Relogiaria Suíça. Olha só, você que está pensando em se casar ou renovar os seus laços de amor, olha só. Esse conjunto, esse par de alianças poderá ser seu. É só você mandar uma frase com as seguintes informações, tá? Ótica e Relogiaria Suíça de Ourinhos, 40 anos, né? 40 anos na cidade de Ourinhos, Dona Joana. Ei, Joana, quando você ganhar um par de aliança dessa aqui, hein? Galinha vai nascer com dente. Mas tudo bem. Vamos para um pequeno intervalo. Já já estamos de volta com a segunda parte da posse do prefeito Lucas e dos vereadores. Até já. Tchau, tchau, tchau.